Na campanha que vai de fevereiro a março, o Ministério da Saúde pretende vacinar quase 20 milhões de pessoas de 75 municípios dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Para isso, o governo vai fracionar as doses da vacina, ou seja, vai aplicar 20% da dose padrão em 15 milhões de pessoas. É uma medida que visa dar cobertura vacinal à população brasileira de áreas onde não circulava o vírus. Então, quando a gente identifica o macaco com febre amarela, nós temos que dar cobertura vacinal à população que está no entorno. Como são áreas de grande número de habitantes, nós fracionamos a vacina para garantir cobertura rápida em pouco espaço de tempo. Mulheres grávidas, crianças até 2 anos, pessoas com doenças graves e viajantes vão continuar a receber a dose integral, porque na maioria desses casos, não existe estudo da eficácia da imunização por dose fracionada. Para as demais pessoas, o governo garante que a redução da dose de 5 ml para 1 ml não compromete a imunização, e elas estão protegidas por até 8 anos. Foi feita a comparação da dose completa com doses fracionadas, demonstrando que a potência da vacina era equivalente. Entre dezembro de 2016 e junho do ano passado, o país registrou mais de 700 casos e 261 mortes por febre amarela. Já de julho de 2017 até o dia 8 de janeiro deste ano, o número de casos confirmados caiu para 11 e o de mortes para 4. O governo se mobiliza para evitar um novo aumento de casos neste ano, já que neste período aumenta a incidência de transmissão da febre amarela. A nossa preocupação é, agora que o vírus entrou numa área com elevada densidade populacional, a necessidade de fazer essa vacinação em curto prazo de tempo, para que nós tenhamos o maior número de pessoas protegidas, e que nós não tenhamos aumento nem em número de casos nem de óbitos. Uma solução para evitar que esta população, que está exposta à circulação do vírus, possa ser atingida pela febre amarela. Nosso objetivo é poupar vidas.